Você já se inscreveu no recém-criado canal de corte do podcast do Sexto Round? Não? Então tá maluco, porque o filé mignon do nosso programa semanal, que agora é em imagens, estará sempre lá a partir de agora, principalmente para quem não tem tempo de acompanhar 40, 45 minutos de programa. E acabamos de subir os dois primeiros vídeos, falando sobre as lutas do Poitain e Charles do Broncos no UFC 300. Então o link tá no comentário fixado, vai lá e se inscreve, por favor. Beleza? Vamos para a resenha. Jamal Hill tem 14 lutas profissionais de MMA, 21% delas contra atletas brasileiros, curiosamente as últimas três. A próxima também será contra um atleta brasileiro, Alex Poitain, e definirá o cinturão dos meios pesados na luta principal do UFC 300, esse sábado. E os resultados não poderiam ser mais expressivos. 100% de aproveitamento, com dois nocautes e um 5x0 em pleno Brasil. Tem gente que argumenta que foi a luta de aposentadoria do Glover, um cara que já estava com 43 anos, que era o Marreta pós-cirurgias nos joelhos, com retrospecto terrível, né? Quatro derrotas em cinco lutas. E o Walker estava naquele trecho, naquele momento da carreira complicada, bem temeroso, hesitante, contra-golpeador, vindo exatamente da pior atuação da sua carreira, contra o próprio Thiago Marreta. Mas assim, me deia o trabalho aqui de reassistir essas três lutas, e a narrativa não é bem essa, de um oportunista que só se deu bem graças à má fase dos adversários. Porque Hill foi um caçador corajoso contra um Walker bem maior, apertando o passo 100% do tempo, e ignorando completamente o poder de fogo do brasileiro. Assistindo, a impressão é que o nocaute era uma certeza tão grande que Hill estava apressado. O primeiro encontro franco, quando Hill cortou os ângulos, impedindo que o Walker saísse pelos lados, o brasileiro caiu feio. Foi aos dois minutos. Já Glover absorveu 250 golpes. Foi uma das maiores surras do ano passado. E apesar da idade, o brasileiro ainda era extremamente competitivo. Foi melhor do que o Iri Pro Rasca por três rounds. Agora, pro Hill, Glover não tinha nada, nem em pé, nem na luta agarrada. Tentou 17 quedas e converteu uma. No total, aterrissou quase quatro vezes menos golpes. O único que fez alguma frente foi o Marreta. Na opinião de dois jurados, inclusive, estava 2x1 Thiago até o quarto. Se fossem só três rounds, ele teria vencido. Mas não eram. A real é que Marreta foi com o pé no chão, com tudo que tinha pra tentar equilibrar as ações, e cansou, arrefeceu. O Hill não. Continuou pressionando até conseguir o nocaute. Então não adianta tentar diminuir o cara. O momento dos brasileiros não eram bons, mas Hill provou superioridade clara. O lance é que elogio pode ser muito mais nocivo do que crítica, porque a soberba se instala. Às vezes, nessa batida, o cara tá indo tão bem, macetando o ex-campeão, o ex-desafiante número um, que sobe a cabeça. Se acha super-homem e faz bobagem. Joe Sonnen costuma dizer que um dos pontos mais fortes de John Jones é exatamente a baixa autoestima. Porque, apesar de ser evidentemente especial, ele ainda se acha inadequado, permanentemente vulnerável. Por isso, costuma ser chato com datas, adversários, preparação. É exatamente a mesma coisa do George St. Pierre. É exatamente o medo, o pavor, às vezes a certeza da derrota, da humilhação, do nocaute, que gera a base pro perfeccionismo, pra obsessão que não deixa nada passar. Agora, quando o ego tá na lua, você se acha a última bolacha do pacote. É o contrário. Pensa assim, não preciso fazer tanto esforço, que vou lá e dou conta do recado do mesmo jeito. Com essa mentalidade, o cara topa a luta meio fora de forma, sem o tempo de recuperação necessário depois de uma cirurgia no tendão de Aquiles, e se lasca todo. O que mais me chama atenção é que, pelo menos da boca pra fora, a avaliação do Rio e dos seus treinadores sobre o Poiton contrastam com a realidade. No Embedded ontem, o treinador disse que o brasileiro está muitos níveis abaixo. E ao site UFC.com, o Rio explicou por quê. Abre aspas. Nunca fui dominado em nenhuma faceta da trocação na minha vida. Nunca fui balançado ou apanhado. Dizem por aí que ele é o melhor striker do mundo, mas já o vimos sendo balançado, dominado, nocauteado. Já vimos o máximo que ele é capaz. Vocês nunca viram o meu máximo. Não há muito crédito vindo do lado de lá. Até agora, não escutei uma única frase que remeta a respeito ou a qualidade do adversário. São meses e meses passando a mensagem. Vai ser fácil. O Poiton é mamão com açúcar. Vai cair rápido. E as aspas acima são facilmente desmontadas. Beleza. Rio não passou perrengue ainda, enfrentando uma maioria de wrestlers e grapplers no MMA. O Poiton já foi nocauteado, mas se testou contra os melhores kickboxers do mundo no Glory. A quilometragem do brasileiro é bem mais alta? Rio tem estrutura mais densa pra categoria? Beleza, verdade. Mas ainda assim, estão comparando maçãs com laranjas. Ah, Renato, o Rio tá só querendo vender a luta. É trash talk. Faz parte. Sim, mas aí entra aquele negócio. Você repete algo tantas vezes que acaba acreditando naquilo e fica descuidado. Sendo que é um grande agravante aqui. Dá pra cravar que Rio não estará na melhor forma da sua carreira. Contando cirurgia, reabilitação, fisioterapia e confiança pra chutar a Vera com aquele pé, ele ficou quase um ano parado. Não evoluiu, perdeu ritmo, tempo de luta e nada me tira da cabeça que ele só tá voltando agora 13 de abril por ser a luta principal do UFC 300 e por Dana White ter oferecido um caminhão de dinheiro. E se nem esse entendimento freia minimamente a verborragia do Rio, que continua dizendo que vai fazer e acontecer, é porque os pés já saíram do chão há muito tempo. Na ponta do lápis, ele vai enfrentar o melhor striker que já enfrentou de muito longe, com um campo incompleto vindo de cirurgia e o cara com um campo completo. E ainda tem muita gente, incluindo o Charles Dubron, que se achando que é tudo blefe. Vai começar a luta e o Rio vai se jogar nas pernas do Poitão. Eu discordo, ele não é do wrestling e não teve como treinar wrestling nesse tempo, ainda mais num campo ilimitado. A única coisa que o Rio pode fazer é o feijão com arroz. Trocar mão com o duplo campeão do Glory. Como ele vai entrar pra ser algo que nunca foi? Nem faz sentido, morreria no gás rápido. A minha impressão é que Rio vai partir pra cima babando, apostando em 5, 10 minutos de ação, como fez contra o Johnny Walker, sem qualquer pretensão de completar 25 minutos. É claro que ele confia nas mãos dele e que Poitão é atingível e pode cair. O que ele não entendeu ainda é que quando partir pra cima, estará posicionado do outro lado um arsenal que ele ainda não experimentou, que sabe lidar com o canhoto, o cara mais pesado, etc, etc. No final das contas, palavras não machucam. Ele pode dizer o que quiser. É legal até que ajuda a promover a luta. O ponto é que ter aceitado o Poitão sem dar exatamente tempo ao tempo, sem aquele camp completinho, pode ser a tal da arrogância fatal. Posso estar errado, mas a minha impressão é que Jamal Hill só será visto como o terror dos brasileiros por mais 72 horas. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, como vocês leem essa confiança toda do Hill. Ele é apenas um ótimo vendedor que teve os casamentos certos e um bom lutador, ou é um grande fenômeno aí da categoria que pode passar pelo Poitão e manter esse cinturão por muito tempo. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. É a forma de você retribuir o nosso trabalho pra gente circular pelo YouTube. Se inscreve no nosso canal de corte no podcast do Sexto Round e não perde a última resenha, que foi sobre o novo caso envolvendo o John Jones. Ele vai ser preso de novo? Ele vai ser considerado que caiu em outro exame antidoping? Que treta é essa? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.